Ele é um babichas, meu nome é Yuri Muitos de vocês aí ficam com raiva, ficam pu Por causa que no Free Fire tem muitos hacks Hacks, hacks é chato né mano Provavelmente né, já morreu pra um hack Já levou só um tiro e morreu De pistola ainda, tipo não faz sentido Ou o cara apareceu do nada atrás de você Ficou atrás de você, isso tudo é hack Mas hoje né, a gente vai ver as pessoas morrendo pra hacks Ainda mais os Youtubers aí né Muita gente tá perguntando, Yuri, como é que você vai trazer gameplay pro canal Mano, relaxa aí, vou trazer Vou trazer, você já tá cheio de gameplay Atualmente já tá toda bugada só de game game Eu trago umas coisas diferentes aqui no canal Beleza, que você não tá acostumado Então se inscreve aí, deixa o like Porque aqui eu trago coisa diferente, beleza E lembrando, o curso pra você ganhar dinheiro através Da internet, link na descrição Tem gente que acha que eu só ganho dinheiro com o Youtube Não, vou deixar o link do curso aqui Que eu aprendi todas as dicas essenciais Pra você aprender a ganhar dinheiro também Você não precisa sair de casa, você vai ganhar muito dinheiro Que você não vai precisar mais trabalhar Como esses trabalhos normais Você acha que eu sou só Youtuber? Faço vídeo aqui só pra fazer Mano, eu gosto de fazer vídeo Eu não faço aqui pro dinheiro nem nada Ok? Eu não preciso mais do Youtube E esse curso aqui tá me ajudando demais Do que eu tô trabalhando Normalmente, né? Que é um trabalho, não é um trabalho difícil, tá ligado? É um trabalho que você faz tranquilo Tipo, sem se mexer É muito foda isso Então, deixar o link na descrição Preço tá bem barato Tá com desconto o link Então, eu vou deixar aí pra vocês, beleza? Agora, vamos ver aqui os Youtubers morrendo Para hackers ao vivo Oh my god, oh my god Ah, na moral, véi Na moral, véi Morreu já Na moral, mano Não entendi nada Ah, que maldito, mano Na moral Caraca, ficou muito puto, mano Eu tomei um capa, viado Caraca, ficou muito puto, mano Que pro headset Se é o Godwin's Eu não sei se é o Godwin's Nossa Nossa, morreu também O cara fica muito puto, né, mano Normal, também fica um putaço Olha lá, olha lá Olha lá, 11 kills já o cara tem Já, olha lá Ele atira pro chão, mano O cara atira pro chão, hein Pega um tiro lá na casa do E é mestre ainda o cara, né Meu Deus O cara mata um monte Foi pontuação alta Olha, pega safe ainda Pegou safe ainda, véi A gente ficou em oitava ainda Então, de cara mesmo Calma aí Mano O cara tá safe ainda, véi Tá nem... Eu não entendo qual é a graça, tá ligado De pegar mestre Você é no hack, mano Qual é a graça, mano Eu não entendo, bro Bro You have a problem, bro E o carro é muito fácil Né Vai lá E os caras não tão vendo ele, tá ligado Ele tá... Ele tá expostão Eu falei O Felipe tá de hack O Felipe tá de hack Ele matou um monte de capa Um monte de capa Ele... Ele tá tentando Ele tá tentando Ah, ele é personalizado ainda, mano Ele... Ele... Personalizado ainda Não sei, não sei Ele matou ainda Mano, ele não quer atirar Porque ele não quer, família Olha lá Olha lá Olha lá Capa, capa Caraca Olha pra onde ele tá atirando, mano Meu Deus, mano Pronto, só chama aí Eu tava botando na comida do cachorro Ele matou o cara ali do lado Só que ele tá mirando Praticamente pro chão Ele não quer matar Pra não dar na cara Só que ele não é bobo Ninguém é bobo também, né, mano Olha lá Jogando granada Olha o lixão jogando granada Vai pegar uma de granada Vai, lixoso Vai, lixoso Olha lá Matando os caras Oh, não É a cara Ele matou da cara Meu Deus É sério que eu tô vendo isso, mano Se acha ainda, velho Se acha ainda Matou os caras na granada, mano Como o cara matou o cara na granada, mano Mano, você que usa hacker, mano Como o cara matou o cara na granada, mano Você é um arrombadinho, velho Olha aí Um arrombadinho, velho Sem mãe, velho O cara passou Na frente dele O cara não viu, mano Oh, beleza Vai, próximo Que isso? Ah Ah Filho da puta Nossa, moleque Você vem cá pra você ver Se eu não deixo a cara Que nem a do Marquito Seu maldito Nossa, que Nossa, mano Olha que filho do capeta, mano Você é outro horrível Riquelme Você passando vergonha E jogando com hack Horrível É Como é que é? O que eu ia falar, mano? Porra, esqueci Eu ia falar alguma coisa Uma da hora Maldito, mano Nossa, sua mãe tem que morrer Sua família tem que te abortar De novo Sua família tem que te abortar Fechete, mano 11 kit Então drop aí, mano Ah, o que aconteceu? Caio, o Bruno Ah não, o Caio, o Bruno Foi o cara que doa 2 reais Vambora Olha o cara na aberta aqui Caraca, bota gel Que que foi isso, mano Caraca, já era Não, 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 não Não, não Não, não é possível não, velho Não, não, não Não é possível não Graça, mano Não vejo graça nisso, mano Ah, matei o pro play ali Haha, eu sou bom Você é um bosta Usando o hack, ó Essa pessoa é muita sécula A moral é muito sem noção, tá ligado Muito Bota gel Só que eu falei, mano Vocês tinham que meter o pé, velho Olha ele, olha ele Olha ele, olha ele Esse cara jogando, mano Caraca Caralho, velho Olha isso, mano Ele tá voando Ah, vai se f***, galera Vai se ferrar, mano O cara tá voando, mano Porque não dá pra pular o muro assim, né, mano Esse muro assim não dá Mano, vou perder muito ponto, velho Denuncia, denuncia, denuncia Eu mesmo de Não, que azar nosso Vai pegar os caras Assim de começo, meu Deus E aí, eu acho que é ele Esse mesmo F***, né, mano F*** É, de novo O mesmo cara lá Eu esqueci o nome desse cara, mano Eu acho que é Guider MSD, mano Eu esqueci, mano Vocês pedem pra mim reagir esse cara Só que eu sempre esqueço Nossa É Godwins, Godwins, eu acho Tá louco, velho Que mentira Não, esse cara jogando Não, não, não Olha só Você morreu Ele me deu HS, velho Olha só Ele me deu também Vai que o cara é bom, né Vai que o cara é o Lucas, eu tenho brincadeira Eu tenho hack Vou ver se o cara jogar, não É mesmo, cara Tem muito mais vídeo dele, né É o caça hack Godwins, mano Ai, meu Deus Aqui, ó Vai se ferrar, pelo amor de Deus Olha que bosta Entra dentro, obscuro Entra dentro Mano, a moral Eu raramente encontro algum hack da partida Mas se eu encontrasse, mano Eu parava de jogar na hora, mano A moral Por isso que muita gente para de jogar, mano Conhece muita gente que para de jogar Por causa dos hacks, né, mano Perde a graça total Por que que não cria Um free fire só de hack, pronto Free fire hack, 2.0 Vai se ferrar, nojento Vai nojento dos quintos Nossa Com o putaço Com o putaço É a porra Pera aí, pera aí Cada um denuncia um Esse nojento aqui, ó No crowd Nojento aqui, ó Vai para os quintos dos infernos Vai tomar nariz O cadê não denuncia um O denunciou palhaço Eu não mandei desse a todo mundo, vai Baby, tcha-tchu-tchururu-toro Baby, tcha-tchu-tchururu-toro Baby, tchau Vamos lá É o próximo Sem kit? Não pegou nenhum, que é outra, que é, é hack, é hack, não entendi, foi nada, quem foi que matou, foi ele, foi hack, foi hack, tá atrás da parede, caralho, ele tava acachado, ele matou, era hack varando parede, a câmera, a câmera foi direto pra ele, foi ele que matou, é hack, é hack, certeza, é hack, tá vendo, não, calma aí, ai meu Deus, calma aí, agora, 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 ele travou, ele travou, ele travou, ele bugou, que, entendi, porque que mano, esses vídeos tão com muita, baixa qualidade, mano, na moral, aí, 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 motoboy, motoboy, o autobot, o autobot é o nome dos caras, os caras não sabem nem disfarçar, né, eles colocam nome que já é de hack, tá ligado, autobot, hack, seu hacker, os caras não disfarçam, né, mano, meu Deus, nem pode disfarçar um pouquinhozinho, tá rolando um papinho aí, que eu nem sei o que tá acontecendo, mano, eu não sei o mais que tá acontecendo, comenta aí se você, na moral, mano, se você já foi hackeado no flipar, comenta aí, deixa o like, caraca, o cara não morre, morreu, morreu, é o autobot que é hack, né, morreu, ah não, tô entendendo mais nada, eu não tô entendendo mais nada, mano, o que que tá acontecendo, quem é o hack, quem não é hack, meu Deus, toma banho todo mundo? Mano, vai que, sei lá, né, o cara não é hack, o cara é bom, simplesmente é bom, tá ligado, o cara simplesmente sabe jogar, tá ligado, tem gente, já vi casos de gente, né, que é muito bom mesmo, que joga pra caramba e perdeu a conta por, e foi denunciado por usar hacker, a pessoa pode ser absolutamente bom, tá ligado, mas é difícil, mas é difícil, aliás, também, já vi, né, caso tipo, ah, um youtuber famoso morreu, aí o moleque matou ele, aí o youtuber mandou, o cara, todos os inscritos deles denunciar a conta do cara, porque youtuber pro play morreu, só que aí, né, o cara perdeu a conta por, tipo, fazer nada, só pra matar ele, e aí foi denunciado como hack, então é foda, às vezes o cara pode ser bom sim, né, mas isso é difícil, tá ligado, alguma coisa acontece, alguma coisa estranha, é hack, mas o cara morre, tipo, normal, não é, pô, apenas que o cap é bom, é isso que eu acho, mas é isso, então foi isso, rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like aí, comenta aí se você foi hack, se você foi hack, não, por favor, não seja hack, pelo amor de Deus, não seja um cusão, mas é isso aí, muito obrigado mesmo, vamos deixar like, me segue no Instagram, e usando TV, que eu tô postando várias stories no e Twitter também, é isso aí, muito obrigado, vejo também no próximo ano, cheguei lá, pelo amor de Deus.